Olá, você chegou aqui no Estúdio Navitar e se você está comigo e pela primeira vez que você encontrou esse canal é porque aqui você vai ver muitos desenhos, muita pintura e muita criatividade fica comigo e vamos ver então detalhadamente o que a gente vai fazer hoje Nós vamos hoje trabalhar e continuar explorando essa maravilha de material que são os lápis de cor aquarelada eles são versáteis e eu tenho mostrado para você aqui desde os nossos primeiros vídeos o uso da aquarela através dos lápis de cor aquarelada existem muitas marcas no mercado, você pode olhar e eu vou deixar o card para você que material eu compro, quais os materiais melhores que eu gravei lá na Casa da Arte e você vai ver lápis de cor de todos os tipos e eu pintei o nosso último vídeo, foi pintando uma borboleta na tela com lápis de cor aquarelada lá também tem, vou deixar o card para você dar uma olhada, eu pintei lá na Casa da Arte e hoje a gente vai fazer uma nova modalidade, fiz umas experiências e o pessoal vinha me pedindo Ana, mas a tela fica cara para eu que trabalho com os meus alunos, eu tenho na escola ou então eu queria fazer uma experiência numa caixa então olha lá, vai lá eu então hoje, para você especialmente que está chegando no canal ou para os meus queridos que estão sempre comigo o uso desse material, do lápis de cor aquarelada na madeira, no MDF então eu vou mostrar para você como eu consegui fazer e aplicar o lápis de cor no MDF, tá bom? vamos lá, passo a passo, vamos pintar junto, vamos desenhar não se esquece, fica comigo e dá um like se você gostou desse vídeo se inscreve no canal e vão comigo engrossar a fileira para o pessoal que adora desenhar e colocar muita cor na vida olha, uma plaquinha de MDF, madeirinha, tá vendo? então eu vou dar uma demão de PVA branco, tá vendo? pode ser tinta até de parede branca, tá? com um pincelzinho vou dar uma demão e você percebe que fica manchinha então eu vou esperar secar um pouquinho e vou de novo fazendo mais uma demão a plaquinha ficou preparada, eu dei duas demão você percebe que ainda tem marcas, mas não tem importância eu dei duas demão de PVA bem grossa, tá vendo? olha, ela ficou, ainda manchou um pouquinho aqui mas depois eu passo a lixinha e tiro, então é na madeirinha, tá? então a gente vai desenhar com o lápis aquarelável na madeira então vou mudar um pouco em vez das borboletas hoje eu tô olhando aqui numa referência de um desenho de ciências uma joaninha, uma coisa bem simples aqui porque a joaninha ela é fácil de desenhar, né? então, ó, um T e aí agora você vai arredondar aqui fazer um pouquinho maior, muito pequena é mais difícil de pintar então o bom é maiorzinho, usar o mais possível aqui o espaço, né? arredonda já tô desenhando com o lápis cinza tá? aquarela mesmo, tá? e me segue aí e aí Tchau, tchau. E agora então eu vou dando com os alaranjados, né, uma sombra nessa parte vermelha da joaninha. Vamos lá. E aí a mesma técnica que a gente usou pra pintar a tela. A única diferença é que aqui é feito na madeira. Então a tinta deixa a ranhura como na tela e a gente vai ver o resultado já já feito na madeira. Que é um produto bem mais barato do que a tela. Você pode usar pra diversos trabalhos, né, tanto escolares quanto em casa, pra fazer algum tipo de artesanato. É uma técnica legal pintando na madeira. E aí você pode usar diversos tamanhos. E como eu já falei em outras oportunidades, o importante do lápis aquarelável é você usar diversos tons da mesma gama de cores. Tem uma sequência, né, de vermelhos e alaranjados e a gente vai misturando. Porque depois na hora que a gente for aquarelar, né, com o pincel de água, fica bonito a combinação. Se eu já quiser deixar lugares de luz, eu posso. Ou então eu posso tirar depois que com o lápis aquarelável eu consigo tirar a tinta e deixar o tom mais claro. Aí é da sua opção. E aqui dentro, olha, eu não usei o preto ainda. Eu fui de marrom escuro. Vou deixar pra você aqui o card de pintando borboleta na Casa da Arte. Falo a importância de você começar com o marrom e depois você vai com o preto e até com as canetinhas, né? Pra sentir primeiro como é que vão ficando as coisas. Depois você usa o preto. Aqui, ó, vou dando um arredondado. A forma de pintar é importante, ó. Você já vai dando um arredondado, ó. E agora, então, eu vou fazer um contorninho de preto aqui, ó. E a gente pode usar também uma folhinha de papel, como nos desenhos, né? Pra não manchar, eu uso pra poder apoiar. Eu vou deixando alguns pontozinhos de luz. Aí eu não preciso usar tanto preto, porque ele já tá escuro. E aí eu não corro risco depois de manchar muito. Então, um pouco de preto que eu deixar aqui, mais o contorno, né? Em alguns lugares, já tá bom. Aqui eu dei só uma circuladinha de leve com o preto, ó. Pra não perder o contorno do vermelho. Depois a gente vem com a canetinha e dá alguns acabamentos. Então, eu vou pintar aqui o pequeno da mesma forma como eu pintei esse, tá? Colhi aqui um alaranjado pra dar um tonzinho um pouquinho diferente. Mas vai ser igual. E agora aqui, ó, como o ambiente das joaninhas é entre as folhas, entre as flores, né? Eu vou fazer um fundo verde. Eu usei um verde mais claro, né? Vou passando sempre de um lado só. A base já tá meio marcada. Porque o pincel deixou as marcas da tinta branca. Então, aqui, não vou chegar muito perto. E aí, se pegar aqui, eu venho com a canetinha e faço de novo as patinhas, né? Da joaninha. E o legal aqui é entrar com outro tom. Eu faço nas pontas uma cor mais escura. Se borrar em algum lugar, a borracha tira, tá? Ó, só pra você saber que sempre dá pra dar um ajuste. Tá vendo, ó? As bordinhas, eu deixei o verde mais escuro. E agora, vem comigo. Vamos aquarelar. E agora, pra aquarelar, eu vou usar os pincéis sintéticos, tá? Bem macios, ó. Esse meu tem uma quebradinha de ponta pra facilitar em lugar que você queira. Mas isso é, é gosto aí. Bem fininhos. Com a virola redonda mais larguinhos, a gente vai. E podemos usar também o nosso pincel tanque. Esse aqui é ponta fina, mas tem um ponto mais grossinhas. Você pode fazer como você quiser. Ou um pincel comum mesmo. E apesar desse ter água, eu mantenho aqui do lado uma canequinha com água, né? E um guardanapo pra ir limpando o pincel. Então, molho de leve, tá? E vou lá. Na madeira, o que que acontece? A gente percebe que ele não gruda tanto quanto na tela. A tela é tecido, né? Ela gruda muito. É um tecido bem poroso. Então, aonde vão ficando essas marcas, já vai sendo o meu lugar de luz, tá? Eu particularmente gosto quando a aquarela trabalha por si só, né? Ela vai dando... Mas nada impede que depois de seco, né? Eu volte ali e vá dando outras camadas. Aonde sobrou um pouco de tinta aqui, ó. Eu carreguei aonde tava menos tinta. Então, é importante que a gente coloque bastante lápis, né? Deixa bastante cera acumulada, né? Se eu quiser mais lisinho, é só voltar, ó. E dar uma lisadinha. Se eu gostar mais manchado, posso deixar também, não tem problema. E aqui era o meu ponto de luz. Eu resolvi deixar. Sempre que já tá fazendo meio natural mesmo, depois eu tiro com a esponjinha. Quer saber que esponjinha é essa? Dá uma olhada lá no nosso vídeo, pintando tela em aquarela na Casa da Arte. Dá uma olhada. Aqui eu fui colocando marrom, ó. E vou deixando naturalmente alguns lugares, onde ficou menos marrom, mais preto, vou trazendo e levando de volta. E aonde ficar mais claro, já fica o efeito de luz aí, que fica bem legal. Se você usar pouca água, a tinta fica mais. Se você usar mais água, ela corre mais, né? Então, aí você escolhe o que você mais gosta de fazer. E se você observar, você vai ver que seca muito rápido. E depois de seco, então, dentro das marquinhas, das bolinhas, né? Da Joaninha, ó. Eu fui com o lápis preto e dei um contorno, ó. E não pintei tudo, deixei, pra poder dar essa ideia de luz. Pinto só uma parte, porque o preto espalha bem, né? Consigo definir o contorno e deixar essa ideia de luz. E aqui eu tô trabalhando com um pincelzinho mais fino. E agora, então, vamos fazer a parte dos verdes aqui, né? Então, a gente deixou a borda bem mais verde, né? E vamos espalhando os verdes, tá? Conforme você vai terminando, então, esse fundo de verde, olha pra você ver que eu fui passando em cima das patinhas. A patinha, se você trabalha bem de leve em cima, ela não apaga, tá? E depois a gente vem com a caneta e reforça as patinhas. Só pra poder dar um acabamento melhor, tá? Tem que usar bastante água pra dissolver a cera do lápis, né? E chegando bem perto, olha, você passa em cima e ela não mistura, não apaga. Porque ficou bem riscado, tá? Então, dá pra deixar a patinha já arriscada, pra eu não perder o contorno e o lugar de desenhar. E dá pra chegar com o verde bem perto do desenho aqui, tá? E agora, com a caneta tanque, eu vou molhar um pouco pra ela ficar mais cheinha d'água ainda, ó. Ela já tem água, né? Mas eu vou molhando, ó, e vou tirando o excesso aqui da tinta e vou deixando umas marquinhas de florzinha, ó. Ah, mas não tá parecendo bem claramente que é uma florzinha. Mas vai parecer, a hora que secar, a gente dá o acabamento e fica parecendo que é uma florzinha, tá? Nada ficar pronto de primeira, gente. Desenhar, pintar, é um exercício, né, de pensamento. É aquele momento que parece que não deu certo, mas deu sim. E vai ficar bem legal, peraí que você já vai ver. E agora, com uma caneta permanente, ó, eu vou fazer uns retoques finais aqui. Fiz florzinha a volta toda, mas não tá pronto ainda, tá? Eu vou primeiro fazer um contorno aqui. Eu espero secar, então, ó, e dou esse acabamento. Depois de seco, então, eu vou trabalhando com as florzinhas que eu deixei a marca ali, né? E aí, ó, tudo a seco agora, tá? Eu fui fazendo alguns contorninhos, ó, e vou levando uns cabinhos pra onde as florzinhas estão presas aqui, ó. E aí, ó, se você quiser deixar só no lápis de cor, você pode. E se você quiser aquarelar, também dá, tá vendo, ó? Você vai aqui, ó, e dá umas luzinhas com a própria cor aqui, dá um efeito, ó, tá vendo, ó? Dá pra ir aquarelando as florzinhas também. Não precisa fazer isso muito, não, ó. Mas elas ficam bem legaisinhas. Você tira um pouquinho de tinta, mistura essa corzinha. Lembre-se que tudo que a gente passa aqui é cera e que vira tinta, né? Então, se você gostar só do efeito do lápis de cor, como tá aqui, ó, tudo bem, pode deixar. Aí, se você quiser aquarelar, ó, também dá, tá? Como você quiser. Você pode até modificar um pouquinho o formato das pétalazinhas de flor, ó, tá? Dá pra ir dando um sombreadinho com a cor que você passou, tá vendo? Passei o escurinho por baixo, tá vendo? Todos com o escurinho. Fiz alguns cabinhos e vou terminar e já já eu mostro pronto. Olha, então fiz todos os detalhezinhos. Fiz os meus arabesquinhos aí, ó. Vou fazer ainda aqui. E agora, com o laranjadinho, dei um acabamentozinho aqui, que é uma luz meio marcada, mas pra disfarçar, não ficar esse brancão, né? E é onde você quiser ir de novo com o lápis de cor, ó, pra dar uma luz em alguns lugares que você achar que tá apagado. Pode ir, ó, as florzinhas ficam bem interessantes. Tá? Agora eu vou dar o acabamento final e vou te mostrar como é que vai ficar. Pessoal, olha só. Terminada, então, a nossa joaninha. Foi feito na madeira, no MDF. Olha lá. Eu passei uma lixinha na beiradinha, tirei os restinhos de branco que tinham caído, né? Dei uma demão, na verdade, duas demãos de verniz spray, tá? Vou mostrar pra você qual é o verniz que eu usei. E olha que efeito bonito, né? Então, ficou, ele ficou todo cheio de florzinhas, tá vendo, ó? E ficou um acabamento bem bacana, porque dá um brilho muito interessante. Então, você pode usar esse aqui, pendurar em algum lugar. Você pode fazer um segundo MDF aqui em cima, branco, e colar ele em cima, pra colocar na parede. Você pode usar como tampa de caixa. Você pode comprar uma caixa de MDF e fazer essa pintura na tampa da caixa, que dá um efeito bem bacana, né? É assim, mais uma experiência com os lápis de cor aquareláveis, que deram super certo, tá bom? Jóia, pessoal? Vem comigo, não se esquece de se inscrever no canal. Vamos junto. Um beijo e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.